Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo da série Olimpíadas Rio 2016 Parte 2, segundo lançamento 2015, né? 2015 tem dois lançamentos, eu vou estar mostrando tudo para vocês Né? Vocês já podem ir dando o teu joinha aí, teu gostei, né? Se inscrevendo e dando aquele like aí Porque nós vamos ter grandes novidades aqui hoje, tá vendo aqui as moedas que saíram neste ano, né? Nós vamos então estar mostrando aqui, né? Como que elas ficam no álbum Isso aqui é um álbum pequenininho que vem só para as moedas das Olimpíadas Elas são todas flor de cunho, super brilhosas Isso aqui dá impressão até que tem um plástico por cima, mas não tem, tá vendo? Isso aqui é o brilho dela mesmo, isso é coisa tanos aí guardada aí assim, fechada, né? E agora eu vou mostrar ela no catálogo grandão, né? Que é das moedas do real O que está aberto ali porque é anos que não saiu moeda ainda, né? Ele vai até 2025 Aqui é uma moeda de um real viradinha aqui em cima do álbum para vocês verem Porque todas elas são assim do outro lado, tá? Aí estão, 2014, primeira série que saiu Segunda, 2015 A terceira, 2015 também Você vai ver aí Estão os nomes das moedas Mais uma 2015, tá vendo aí? Vai ter futebol, vôlei, não sei mais o que é aí Atletismo, paralímpico e judô Na próxima, né? E depois tem a 2016, que é a última É boxe, natação paralímpica E o Tom e o Vinícius Cada vez que eu digo Tom, dá vontade de dizer Jerry, né? Mas não é Valeu? Então é isso aí, aqui estão as moedas, né? A moeda de um real E elas todas são de um real, né? Vela, vôlei, natação, remo e rugby E aí, nós temos então aqui a nossa thumbnail E nós vamos ver então os valores, né? Não esquece de dar o like, né? Curtir, compartilhar Apertar o sininho aí Vamos ajudar o canal a crescer aí, tá bom? Não esquece que tem sorteio no canal logo, logo, né? Dia 12 de fevereiro De janeiro, de fevereiro E aí está a foto também que vai para o Instagram Aqui as fotos dos blisters, né? Que é onde elas vêm, vai custar mais caro e tal Eu vou falar sobre isso ali, já estou mostrando aqui E agora nós vamos ver então o catálogo O valor de catálogo Aqui está então o segundo lançamento de moedas Lançadas em abril de 2015 Aqui estão os projetos, os artistas, os gravadores E todo o que trabalharam nesse projeto aqui O nome deles aqui, né? E aqui é um real aço revestido de bronze 7 gramas Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 Rio de Janeiro, né? E aí está, né? O núcleo é aço inoxidável E aqui o anel é aço revestido de bronze Eles têm 27 milímetros de diâmetro 1,95 milímetros de espessura Aqui, está vendo? E 7 gramas é o peso Reverso é moeda Ela gira assim, conforme essas setinhas aqui Que você pode ver E serrilha intermitente Que é isso aqui, ó Está vendo? Uma parte é lisa Uma parte tem serrilha E assim vai, tá bom? E agora nós vamos ver então Os valores delas todas E eu vou explicar aqui algumas coisas Tá bom? Aqui, ó Tudo já de uma vez só Para você poder olhar Deixa eu aumentar aqui Vai ficar mais fácil de ver, né? Ó, você vê que essas aqui Já abaixou um pouco o valor Tá vendo? Tá 4 reais cada uma as soberbas E as flores de cunho Estão todas 10 reais Pode olhar Mas tem umas aqui 55, 45 e tal 180 É que estão Naquelas cartelas Que eu mostrei lá Tá vendo? Tá vendo aqui? Tem 20 mil Essa aqui só tem 18 mil Tá vendo? Então, ó Pela na cartela Rugby na cartela Para canoagem na cartela E aí a cartela Com 4 exemplares Que ela está 180 reais Tá Tem mais um detalhe O sachê De acordo com esse catálogo Aqui para 2022 Ela está 450 reais A 550 reais Um sachê com 50 moedas Certo? Depois tem essa Flor de cunha excepcional Que isso aqui é um caso especial, né? Moeda muito lisa Muito perfeita Muito bonita Para chegar nesse ponto aqui Que é o MS65 Ou superior, né? É o que Já mostra aqui Tá vendo? MS65 Somente para moedas Certificadas NGC ou PCGS Beleza? Então, é isso aí, ó Você gostou? Não esquece do like Não esquece do like Beleza? Então, um abração a todos vocês E até mais E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.